Olá pessoal, então vamos continuar aqui com a parte 2, abertura de nossas 118 caixas, tá bom? Shampoo, caixas definidas Colônia Spirit Refil de base, castanho clara, que é só refil de base Colônia Essência Charmosa Mais óleo Hidra Balance Sabonete delicado, chá branco Intimo Espuma de limpeza, da True Rolon, toque de amor Rolon, Luisa Brunet Radiance Mais Rolon, Essência Charmosa Água micelar Tem dois tipos de água micelar Por branca, noite Lápis, castanho amoreno Rolon, Fashion Attitude Rolon, Luisa Brunet Rolon, Farway Rolon, Luisa Brunet Skin Soul Soft Skin Soul Soft Refil de sabonete líquido, erva-doce Sabonete da Clear Skin, limpeza extra-forte Batom da Color Trend Batom da Color Trend Tônico da Clear Skin Rolon, Luisa Brunet Rolon, Luisa Brunet Rolon por Blanca Rolon Charisma Rolon por Blanca Energia Desodorante em creme Charisma Desodorante em creme Charisma Desodorante em creme sem perfume E a última, a Coleide Dia É isso pessoal, terminou Beijo para vocês e até o próximo